Estamos a 236 dias de mais uma Copa do Mundo. No dia 21 de novembro, a bola rola no estádio Albayt, no Qatar, dando início a mais um Mundial. Nossa seleção foi uma das primeiras classificadas para a Copa pela campanha histórica que fizeram nas eliminatórias. Mas eu sei que você quer saber quais são os outros países que já estão classificados. Vou mostrar tudo para você nesse vídeo. Antes de a gente começar, eu queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Ele é o mais completo. Lá você tem acesso a todas as informações a respeito do seu time, informações recheadas também do mercado na bola e pode acompanhar partidas do mundo inteiro com informações em tempo real. Até jogos do seu time de coração, você pode acompanhar lá pelo OneFootball. Para baixar, só clicar no primeiro link da descrição. E outro, melhor de tudo, além de ser extremamente completo e te deixar muito bem informado sobre tudo do mundo do futebol, OneFootball também é gratuito. A Copa do Mundo está chegando e você quer saber quais seleções estão com vagas garantidas para o torneio. Das 32 vagas totais, temos 27 já preenchidas. Eu vou primeiro apresentar os países já classificados e depois apresento quem pode preencher as vagas restantes. Os países estão classificados aqui por suas colocações no ranking da FIFA. Inclusive, o ranking da FIFA define os cabeças de chaves, que são as seleções com as melhores pontuações nesse ranking. Então, primeira seleção garantida na Copa foi o Qatar, até por ser o país sede. E por ser o país sede, o Qatar vai ser também um dos times cabeças de chave dos oito grupos. Aí os outros cabeças de chave serão, de acordo com o ranqueamento da FIFA, Então, do Qatar até Portugal, esses são os países que serão divididos como os cabeças de chave. Agora, dando sequência à lista de classificados, temos Dinamarca da Europa, Holanda da Europa, Alemanha da Europa, Suíça da Europa, Croácia da Europa, Uruguai da América do Sul, Senegal da África, Irã da Ásia, Japão da Ásia, Marrocos da África, Sérvia da Europa, Polônia da Europa, Coreia do Sul da Ásia, Canadá da América do Norte, Tunísia da África, Camarões da África, Equador da América do Sul, Arábia Saudita da Ásia e Gana também da África. Então, essas são as 27 seleções já garantidas na Copa do Mundo. Nessa quarta-feira, vamos conhecer mais duas seleções classificadas para a Copa. Dois países da CONCACAF estão brigando por uma vaga direta. Um terceiro país irá para a repescagem. Os três países nessa disputa são Estados Unidos, México e Costa Rica. Os últimos três classificados ficaremos sabendo apenas no mês de junho. Uma vaga será de um representante europeu. O vencedor da repescagem entre Escócia e Ucrânia vai enfrentar País de Gales para decidir quem vai ao Catar. O quinto melhor time da Ásia vai enfrentar o quinto melhor da América do Sul. Na Ásia, essa posição será disputada entre Emirados Árabes e Austrália. O vencedor desse confronto vai enfrentar o Peru. Por fim, o quarto melhor time da CONCACAF vai enfrentar o campeão da Oceania. O quarto melhor time da CONCACAF pode ser Estados Unidos, México ou Costa Rica, como eu já havia falado. Já o campeão da Oceania pode ser a Nova Zelândia ou Ilha Salomão. Vamos ver quem consegue essas últimas vagas. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nessa próxima sexta-feira. Assim que sair o sorteio, eu trago para vocês todos os grupos aqui no canal detalhadamente também com a minha análise. Então fica ligado, sexta-feira à tarde aqui no canal. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Espero, claro, profundamente que todos vocês tenham gostado e muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, deixe sua opinião nos comentários e me siga também na minha rede social, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde. Até o próximo vídeo. O Iniviner aqui. Valeu, falou e... fui! E aí E aí E aí Obrigado.